Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e a propósito, eu queria agradecer ao Professor Barone por esse convite para poder misturar filosofia com fundos imobiliários. A gente sabe que a filosofia é uma disciplina que busca pela verdade e pelas virtudes, então o meu compromisso com você é falar a realidade sobre os investimentos. Eu não estou aqui para vender a ilusão de que você vai enriquecer rapidamente investindo em fundos imobiliários, pelo contrário, é uma longa jornada de acumulação de cotas, acumulação de patrimônio e de renda passiva. Você pode levar vários anos para atingir independência financeira investindo somente em fundos imobiliários. Se você for um investidor mais arrojado, que invista também em ações de empresas que pagam dividendos, em ações de empresas com potencial de valorização, se você tiver profundo conhecimento técnico para investir em derivativos, o seu retorno pode ser mais rápido, mas você vai assumir mais riscos. Agora, o caminho mais rápido para enriquecer é ser empreendedor, você começar um negócio próprio. Ao se tornar empreendedor, você pode enriquecer mais rapidamente do que apenas investindo em fundos imobiliários, mas você tem a possibilidade de quebrar em definitivo. Essa é a parte que poucas pessoas vão dizer para você quando você manifestar interesse em empreender. Existe uma relação entre risco e retorno. Quanto maior o retorno prometido por uma modalidade, você pode ter certeza que existe um risco embutido também maior. Acontece que não é todo mundo que nasceu para empreender. Você precisa se conhecer pessoalmente para saber os seus limites e as suas capacidades e agir de acordo com a sua natureza. Por que muita gente quebra, seja no mercado financeiro, seja no empreendedorismo? Porque assume uma persona que não existe. A pessoa tem um perfil mais defensivo, mais moderado e ela quer ser arrojada por influência de redes sociais, por exemplo. E aqui eu chego no ponto central da questão que eu queria abordar hoje com vocês. Para você ser bem-sucedido, seja nos investimentos, seja no trabalho, você precisa ter, além do conhecimento técnico a respeito daquilo que você vai trabalhar, você precisa ter autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Não é à toa que quando você se cadastra numa corretora ou num banco para fazer investimentos, eles primeiro pedem que você preencha um questionário para determinar qual é o seu perfil de investidor. Você pode ser defensivo, moderado ou arrojado. Conforme o resultado desse questionário, eles destravam o acesso para modalidades de investimento. Isso é feito para a proteção da própria pessoa. O banco ou a corretora deseja que você seja cliente por um longo período, ele não quer que você quebre. Então, por mais simples ou superficial que possa parecer esse questionário, ele é o primeiro passo para você começar uma jornada interna de autoconhecimento. E você precisa refletir sobre isso diariamente. O Sêneca, por exemplo, que é um filósofo estoico que viveu em Roma no primeiro século, ele tinha o costume de fazer uma reflexão diária. Ele apagava as velas para dormir e, antes de adormecer, ele repassava o seu próprio dia para saber no que ele poderia melhorar um pouco no dia seguinte. Ele não ficava se comparando com os outros. Ele se comparava com ele mesmo e é nesse sentido que ele tentava melhorar um pouco por dia. E essa é uma grande falha cometida pelas pessoas, seja para investir, seja para empreender, seja para trabalhar para os outros. Querer se comparar com outras pessoas, querer copiar desempenho dos outros, querer fazer igual ao que os outros fizeram, sendo que você não tem aquele perfil indicado. Nas redes sociais, nós somos bombardeados com exemplos de pessoas que impõem uma comparação. Então, existe muito incentivo para que a pessoa seja empreendedora, existe muita cobrança para que ela seja uma pessoa fora da curva, existe uma cobrança para a pessoa ser feliz o tempo todo. E a gente sabe que isso não é verdade, que ser feliz o tempo todo é impossível. Então, tudo bem se de vez em quando você discute com a sua esposa na mesa de jantar. Tudo bem se você não consegue correr uma maratona em seis horas. Tudo bem se você não consegue passar suas férias em Dubai. Você vai acessar as redes sociais e vai receber aquele estímulo para se dedicar ao máximo o tempo todo. E tudo bem, numa época da vida, você tem que se empenhar para conquistar as coisas. Mas você precisa conhecer os seus limites. Até onde você pode se dedicar para entregar resultados? Até onde isso vai custar a sua saúde, os seus relacionamentos? Será que vale a pena chegar num ponto sem volta? Só você pode responder. Ninguém mais. Se você ler os filósofos clássicos, como Platão, Aristóteles, o próprio Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, nenhum deles vai recomendar uma entrega desenfreada aos prazeres ou às conquistas, sejam elas militares ou financeiras. Pelo contrário, o que esses filósofos pregam? Moderação, temperança, equilíbrio, resiliência. Isso, no entanto, não é desculpa para você se acomodar. Novamente, é bom que você seja um pouco melhor a cada dia em relação a você mesmo. E esse timing de você ser um pouquinho melhor a cada dia, ele coincide com a sua forma de investir em fundos imobiliários. É por isso que o investimento em fundos imobiliários é tão democrático. Ele é acessível a uma grande camada da população, capaz de trabalhar e poupar recursos mensais. Você não precisa ser alguém fora da curva para poder ser bem-sucedido no investimento em fundos imobiliários, sabendo que levará tempo para você atingir as suas metas. Então, se você não quiser ser dono do seu próprio negócio, tudo bem. Você pode ser um ótimo profissional prestando serviços para outras empresas. Você pode ser um ótimo funcionário público e tudo bem. Você pode ser um ótimo professor e não querer assumir a direção de uma escola, porque você prefere lidar com alunos ao invés de lidar com outros professores. E tudo bem para a grande maioria das pessoas que resolvem investir em renda variável com foco no longo prazo. É patente que a jornada será longa, mas eu tenho uma boa notícia. A Suno quer estar junto com você nessa jornada. Então, se você já é assinante da Suno e deseja renovar a sua assinatura ou fazer um upgrade no seu plano, esse é o momento ideal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o look para você ter uma ótima condição para renovar ou fazer um upgrade na sua assinatura. E nós estamos com uma promoção especial. Você pode assinar a Suno Prêmio por 15 dias por apenas R$ 1,00 para você tomar conhecimento do potencial da Suno para te ajudar em sua jornada. E chegou naquele momento que eu vou agradecer você por me acompanhar até aqui nesse vídeo. Vou pedir um favor para você deixar o seu comentário se você concorda ou discorda de mim. Não tem problema. Você pode deixar seu like ou seu dislike. Inscreva-se no canal do Professor Barone para receber conteúdos relevantes a respeito dos fundos imobiliários. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Amém.